Olá pessoal, eu sou Lemisa, contadora de histórias. Atuo nas associações Amigos das Histórias e Viva e Deixe Viver. E aqui no Brinque Ação. Hoje, no quadro Enquanto a Copa Não Chega, sim, também temos leitura. Isso, hoje é dia de leitura. No... Enquanto a Copa Não Chega. Vamos lá? Texto de Armando Nogueira. O treinador reuniu a turma no vestiário e escalou 12, 11 e o goleiro. O capitão do time estranhou, avisando que havia gente demais. O técnico, porém, sustentou a escalação. Isso é problema do juiz. O teu é jogar e tentar ganhar a partida. E lá se foi o time para o campo. Cinco minutos de jogo. A torcida logo começou a gritar, alertando o árbitro. O Pipira tem 12, 12, o Pipira tem 12. O árbitro interrompeu a partida. Contou os times e deu uma bronca no capitão, que, por sua vez, passou a bola ao treinador. Fala com o homem ali, ó, ó. O juiz foi ao técnico e mandou retirar de campo o excedente. Uma confusão tremenda na pista. O técnico chamou o árbitro para uma conversa em particular. Saíram os dois na direção do centro do campo. A torcida, aos berros, descompunha todo mundo pelo atraso. Os dois, isolados no grande círculo. O técnico pôs a mão no ombro do juiz e entrou nas explicações. O problema é o seguinte. Eu sou um homem de 50 anos, estreando na profissão. Eu sou novo aqui na terra. Acontece que, hoje de manhã, o presidente do clube me deu um bocado de nome para pôr no time. Dois são protegidos do delegado. Quatro, do comandante do destacamento. O goleiro é filho do gerente do banco. O presidente diz que os dois pontas de lança têm que jogar de qualquer maneira. Hum, e aí eu fui escalando, escalando. É, mas passou da conta, diz o árbitro inflexível. E eu não sei, eu não sei que passou. Ia ser mais. Por sorte, o sobrinho do prefeito amanheceu com o pé inchado e pediu ao tio para não jogar. Se não, ah, se não entravam treze. Bom, mas para começar o jogo, o senhor tem que tirar logo um, diz o juiz. Eu? Eu tirar um? Deus me livre. Tira o senhor. Por mim, o time joga com doze. Se o senhor está dificultando, vai lá o senhor. Sim, e tira um, escolhe lá um. O mais que eu posso fazer é colaborar com o senhor. Por exemplo, não tire nem o cinco, nem o seis, que dá bolo com o chefe de polícia. E o pior, hum, o pior é que agora eu já confundi tudo. Não sei mais se o oito é gente do comandante do destacamento ou se é o filho do gerente do banco. O árbitro encarou o técnico do pipira, enfiou o apito no bolso e saiu como uma fera. Doze. Doze contra onze? Comigo não. Doze contra onze só se me expulsarem da liga. Parou diante do banco dos reservas do Serrinha Futebol Clube e dirigiu-se ao técnico, sentencioso como nunca. Carvalho, bota mais um dos teus homens em campo. Carvalho, eu tenho horror à injustiça. O justo, Armando Nogueira, e mora aqui nesse livro, O Mundo é uma Bola, crônicas sobre o futebol. E muitos autores, publicado pela editora Ática.